Passando a reitoria da UFSM, já podíamos perceber uma movimentação diferente. Chegando cada vez mais perto do Burburinho, no Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia, era possível reconhecer do que se tratava. Jovens de todas as partes do Estado chegando na instituição. Alguns de mais perto, outros nem tanto, para conhecer mais sobre o que se produz dentro do arco. O Descubra UFSM é a oportunidade. E quem aproveitou foi a Ana. Eu vim pela Escola Tiradentes de Nova Palma para conhecer aqui um pouquinho. A gente veio da excursão. E aí, qual é o curso? Tem alguma área específica? Eu tenho, que é a Medicina Veterinária, que mais me interessa. Mas é muito bom conhecer as outras áreas, né? E era exatamente isto que Ana estava fazendo quando a encontramos. A visita era no estande da Engenharia Sanitária e Ambiental. Por lá, o pessoal apostou em trazer uma tecnologia para chamar a atenção. Então a gente traz o Jarteste hoje para o nosso estande de Engenharia Sanitária e Ambiental para demonstrar a clarificação e como que funciona o tratamento desse efluente. Desde que ele é bruto, né? Que ele é gerado, até a clarificação dele. O pessoal concentrado nas explicações. Mas o Descubra pretende oferecer muito mais do que isso. 26 mil pessoas. Essa é a expectativa de visitantes para os três dias do Descubra UFSM. São vários locais e várias atrações. Percorrendo o evento, você encontra um mascote ilustre bem famoso entre os visitantes. O Toro Mecânico também é sucesso e um jogo não faz mal a ninguém. Depois de tanto tempo de chuva, é realmente assim, a gente está extravasando. E eu espero que esse movimento, esse mar de gente que está aqui hoje, fique no dia de amanhã e sábado também, cada vez mais conectando as pessoas. O Toro Mecânico também é um jogo que está aqui hoje.